O trabalho rápido da Rocamotos resultou na apreensão desses dois adolescentes. Os jovens são suspeitos de assaltar uma panificadora na avenida Duque de Caxias com a 15 de novembro. Segundo informações da polícia militar, esse adolescente com 17 anos entrou no estabelecimento, deu voz de assalto, levou o dinheiro do caixa e mais três celulares de clientes e fugiu a pé. Equipes da Rocamotos entrou no caso. Na rua Antônio Saleme, os policiais conseguiram apreender o adolescente que efetuou o assalto na panificadora. O acusado estava junto com esse outro adolescente de 15 anos. Com os dois, foram encontrados aproximadamente dois mil reais e essa torneira que teria sido usada no assalto. Pois é, a Rocam aí com a agilidade das motos conseguiu deter e apreender dois menores logo após efetuarem um roubo na panificadora ali da Duque de Caxias com a 15 de novembro. Simularam estar armados com uma... utilizaram de uma torneira. Devido a ser cromado, as pessoas se assustaram e não verificaram que era uma arma, mas o objeto brilhante fez-se como uma arma. Na delegacia, o suspeito confessou o assalto. Foi você que efetuou o assalto lá na panificadora? Foi só eu, só sim. Como é que foi que você fez a ação? Cheguei e fiz isso. Rordei duas vezes, olhei e vi isso. E fui. Você observou duas vezes, depois você entrou e fez o assalto? Fiz sozinho, não tinha ninguém junto comigo não. Inclusive você usou aquela torneira ali? Com certeza. Usou a de um interpiscente? Sou, sim. Interpiscente? Só uma cor, só a farinha, só. O que você ia fazer aquele dinheiro ali? Curtir isso. Uma graninha boa, né? Dois mil reais, né? Dá pra curtir um pouco. E a torral no fim de semana aí, né? Passar um fim de semana lá, bom, né? Pior. O adolescente com 15 anos, que já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, disse que não sabia que seu amigo tinha feito o crime. Não, eu encontrei ele lá na rua com o policial, que eu estou eu. Daí ele chamou eu, eu fui descendo. Daí foi na hora que o policial veio e abordou. Mas não estava junto não. Você conhece ele? Conheço, lá de onde que eu morava. Você já tem passagem pela polícia? Tenho, tráfico de drogas. 15 anos já tem passagem por tráfico de drogas? Fazer o quê? Mas sair dessa vida, estou pagando serviço comunitário. E ele falou para você que tinha praticado assalto na planificadora? Não, eu estava descendo com ele. Ele falou, vamos aí, vamos aí. Daí eu estava indo. Segundo o aspirante da polícia militar, foi um trabalho rápido da equipe da ROCAM. Graças à agilidade das motos, e devido ao intenso trânsito no centro, no momento, se não fosse o trabalho das motos, não conseguiríamos ter obtido êxito. As pessoas ali da planificadora fizeram certo, não reagir, né? Pois é. A gente sempre indica a população que nunca reage mediante o assalto. Não tem como saber as condições físicas e psicológicas dos assaltantes, então não tem como saber de que forma irão agir no assalto. Não tem como saber de que forma irão agir no assalto.